O Supremo Tribunal Federal pediu informações ao senador Marcos Duval, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, sobre o pagamento obrigatório das emendas de relator. O pedido foi solicitado por parlamentares da oposição que se referem a essas emendas como orçamento secreto. E o senador está com a gente agora para essa entrevista. Bem-vindo, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer aí essa questão colocada aí pela oposição. Senador, o senhor concorda com esse termo usado, é orçamento secreto usado pelos congressistas no pedido ao STF? Bom, nem antes, quando eu não fui relator e já entrei no mandato, todo recurso que eu recebia e recebo e vou vir a receber, eu sempre comuniquei ao Ministério Público do meu estado e sempre usei o meu site como um portal de transparência. Então, assim, mesmo que antes não era obrigatório, eu já fazia isso. Então, cabe a qualquer parlamentar ter a sua consciência e seu trabalho transparente. Bom, como relator, eu fiz questão de conversar com o presidente da CMO de que eu iria seguir nesse mesmo sentido, que eu iria focar na questão da transparência, eu ia focar na questão da obrigatoriedade de recebimento do recurso e tem um outro ponto que eu vou lembrar. Mas esse pedido que o STF fez é um pedido, assim, que reunindo com os advogados do Senado, que me surpreendeu ter recebido, primeiro era para ter sido enviado ao presidente da CMO, não ao senador Marcos Duval, foi enviado ao senador Marcos Duval. Segundo, como já tinha sido feito o pedido após a votação em plenário, o plenário é soberano, então não tinha mais nem que o presidente da CMO também responder à demanda do STF. Teria que ser, ou aliás, tem que ser o presidente do Congresso, que é Rodrigo Pacheco. Então, eu fiz contato com o Rodrigo Pacheco ontem mesmo, porque até agora, oficialmente, eu não fui notificado. Mas, para não esperar, que a gente não tem nada a dever, eu antecipei e fiz, já enviei para o STF essas questões, e o STF tem o histórico de nunca interferir no processo legislativo. Então, é inconstitucional, durante um processo legislativo, o STF queira intervir. Ele pode intervir pós, acabou, foi feita a lei, ele pode dizer se a lei é constitucional ou não. Então, o pedido do senador Alessandro Vieira e do Randolfo Rodrigues, que, principalmente do Randolfo, que eu falo que ele tem a bichinência de holofotes, então, tudo para ele é protocolado. E eu até questionei os dois, falo que vocês que estavam com a gente liderando, na época, a CPI da Lava Toga, hoje vocês são dependentes do STF para tudo, qualquer coisa é o STF. Então, eu falo que é muita incoerência. Então, ou seja, resumindo, e nem se eu quisesse, eu poderia responder aos questionamentos do STF, e isso foi colocado na resposta oficial, e disse que, como já foi votado em plenário, plenário soberano, não cabe mais nem a CMO, cabe ao presidente do Congresso. Então, muito provavelmente, como diz o próprio senador, presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, isso é nada de nada. Então, foi só um movimento político, um movimento para que pudesse os nomes estarem aparecendo nas mídias, porque um está coordenando a campanha de um ex-presidente e ex-condenado, e o outro é candidato a governador no seu estado. Então, é simplesmente para poder aparecer como se estivesse fazendo alguma coisa. Mas nada que pudesse impedir os trabalhos, ou que a gente pudesse ter que retirar ou colocar. E a transparência foi algo que eu coloquei como primordial, foi votado em plenário com muitos elogios, inclusive de partidos de oposição, ficaram impressionados da quantidade de pontos que nós colocamos para que seja transparente. E eu botei em positiva, por quê? Porque a emenda individual, ela foi feita primeiro através da LDO, a impositividade, depois virou uma PEC, e a emenda de bancada, a mesma coisa. Era feita através da LDO e depois virou uma PEC. E a RP9, a mesma coisa. Então, como agora vai ficar transparente, a gente colocou onde tem que aparecer, no site Mais Brasil, no site da CMO, no portal da transparência. Então, eu vou saber se eu estou recebendo mais ou menos do que o outro parlamentar, só porque eu sou aliado ou não. Então, todo mundo vai ter o mesmo direito e a gente precisa, como é que pode dizer assim, fazer essa ponte com os municípios, o uso político, de estratégica política. Isso, mesmo estando no portal de transparência, de ser obrigatório, porque aí você diminui o uso político desse recurso, eu ainda, quando escuto outros parlamentares usando como uma ferramenta estratégica para fazer sua campanha, investindo em municípios que têm mais eleitores, eu, geralmente, eu entro em rota, eu questiono e condeno isso totalmente. Perfeito. Senador, o nosso tempo é curto, então eu farei duas perguntas em uma. Eu gostaria que o senhor explicasse rapidamente, pelo menos nos dissesse, qual é a expectativa do senhor e também dos... Simplesmente, nos autos, eu fiz uma solicitação oficial ao TCU e a PGR pedindo para que estivesse comigo na construção desse relatório. Então, isso foi passado para ele também, é agora à tarde. Não, eu não tenho, como eu não fui notificado oficialmente, eu não precisava ter respondido de imediato, teria 10 dias após ser notificado, mas como quem não deve não teme, eu quero deixar tudo muito transparente, e assim eu fiz. Só que é muito, para a gente, a gente vê assim, que na época de momento eleitoral, tanto como se fosse alguém... ...ansiedade.